A quadra da Coab é famosa por reunir os melhores times amadores da cidade. Chance que chegou para Lúcio Lima, que joga atualmente na Bélgica. E aproveita a boa fase da carreira internacional. De férias, o craque dá uma forcinha para o Máquino Car. Comecei jogando aqui na Coab mesmo. Aí comecei no Maranhão também, que me deu a oportunidade de disputar o primeiro campeonato maranhense em 1996. Daí fui para o mundo. Os árbitros ficam de olho nos talentos. Entre um jogo e outro, eles apontam as estrelas e sempre que podem dão aquela forcinha quando um olheiro pergunta sobre a reputação do jogador. A gente está aqui só para brilhantar a festa. O campeonato da Coab ficou conhecido como o campeonato das estrelas. Todos os anos passam por aqui centenas de atletas que observam no esporte uma oportunidade de crescer na vida e conseguir alcançar os objetivos. O campeonato que revela novos talentos ganhou o nome de Copa Lifas. E foi criado com o objetivo de dar oportunidade para quem está começando e conta apenas com o talento. Muito talento ajuda às vezes, mas força de vontade também ajuda muito a nossa equipe que tem um padrão de jogo muito bom. Talento que está levando o time do Internacional longe. No último jogo, a equipe levou a melhor contra o 14 Futsal Clube. O adversário perdeu de goleada por um placar de 5 a 1. Hoje, graças a Deus, conseguimos sair na frente, depois ampliamos o placar e terminou tudo bem. Alimentado! 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 Alimentado!